E aí galera, sejam bem vindos, muito obrigado a todos pela ajuda, hoje a gente está decorrendo aqui do aeroporto Santos Dumont, com o destino ao aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com o nosso diamante, seja bem vindo, quer dizer deixar aquele like para fortalecer, muito obrigado. E aí 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 Norte de partida. Rio Tower Diamond Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra, continue for Norte de partida. Rio Tower Diamond Alpha Sonora Luranga 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 Lura Luranga 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 Lur Não se esqueça. 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 Não se esqueça.